Tive uma decepção familiar, trabalhava eu e meu pai na mesma empresa e ele teve um AVC. E ele teve lesões seríssimas, cerebrais, a ponto de perder toda a função motora. Eu exerço a profissão de técnico de enfermagem há nove anos. Começou a partir de quando eu comecei a trabalhar em hospitais. Então assim, foi digamos que um toque de realidade e é uma coisa que eu gosto de fazer, descobrir que eu gosto. É uma profissão que a gente tem que fazer por gostar mesmo. E a maior satisfação é quando você vê um paciente que você pegou ele debilitado, ele conseguir comer sozinho, ele andar sozinho. Você está de repente na rua e ser abordado por um paciente que você cuidou e vê que ele está bem estabelecido. As enfermeiras falam bastante coisa legal. Elas ajudam a gente bastante. Que nota você dá para essa enfermeira aqui? Dez. Puxa, eu poderia ter ajudado meu pai. Poderia ter... Será que eu poderia ter sido de outro jeito? Eu falei, então eu vou estudar. Eu quero aprender essas patologias. Eu nunca mais vou deixar alguém sofrer. Atrás daquilo tem um prazer de estar fazendo o que elas parece que nasceram para fazer. São os anjos daqui da Terra. O que você está fazendo o que elas parece que nasceram para fazer. Então eu vou deixar alguém. E aí